O pequeno Isaac estava com seu bisavô no trator quando ele fazia um pequeno deslocamento no sítio da família. Um milagre, é assim que podemos chamar este acidente na divisa de Pato Branco com Itapejara do Oeste, na zona rural, a 15 quilômetros da área urbana de Pato Branco. Isaac, de apenas três anos, acabou por cair do trator e esta grade passou por cima, como relata o bisavô, seu Valentim Raul. Quase aconteceu uma tragédia. Poderia ter custado a vida do meu bisneto. Mas a mão de Deus foi tão grande que a grade passou, ele caiu do trator, a grade passou em cima dele, aqui nesse local aqui, aqui ele caiu e a grade passou em cima, o trator bateu a cabeça, no cabeçal da grade e cortou um pouco, mas o disco não tocou nele. Essa aqui, ó, foi a grade que passou em cima dele. Ele caiu aqui assim, com os pés pra cá e a cabeça pra cá. Ele passou todos esses discos por cima dele, mais esse peso que tem em cima da grade, e nenhum disco atingiu o corpo dele. Ele passou embaixo sem sofrer nenhum dano nenhum nele. Porque se pegasse o peso sagrado no corpo dele, ele não sobrava um osso inteiro. Nós tiramos ele aqui atrás. Ele cruzou embaixo, nós tiramos ele aqui, ó, no meio dos discos, quando eu consegui parar o trator. Então, é um... não tem explicação isso aí. Só Deus pra explicar isso aí. A mãe de Isaac, Dona Alice Neves, conta emocionada os momentos dramáticos do acidente. Quando eu cheguei lá, a Eliane já estava com ele no colo. E eu peguei ele e ela... E eu olhei a cabeça dele aqui atrás, estava com aquele ferimento assim, aberto aqui na cabeça. E eu falei assim, Deus, faça o que você quiser. Jesus, faça a tua vontade. E eu comecei a glorificar o nome do Senhor. E ele começou, assim, um choro, assim, bem fraquinho, mas consciente. Assim, o tempo inteiro ele ficou consciente. Nós... ela pegou o carro, nós descemos com ele em bom sucesso. Ele foi estabilizado ali e foi enviado pra Pato Branco. É... no... na ambulância do SAMU, eles disseram que ele iria direto pra UTI. Mas ele chegou lá, ele não foi pra UTI, ele só fez a saturação e já foi pro quarto. A família agradece as mãos de Deus que impediram o pior neste acidente. Este tipo de situação, com equipamentos agrícolas como este, costumam ter finais bem diferentes. Geralmente, são fatais pela dinâmica como acontecem. Um milagre, não há outra explicação que Deus continue abençoando a vida do pequeno Isaac. Que já está com sua vida normal, como se nada tivesse acontecido, exibindo apenas os pequenos curativos que teve que fazer.